Soprano, não tente entender Contralto, não tente entender Tenovo, não tente entender Barito, não tente entender Ainda tento encontrar alguma forma pra explicar O amor de Deus Deixou o seu reino e poder E veio ao mundo pra morrer por mim Essas primeiras frases das estrofas É sempre na respiração só, tá? Quem tinha tudo aos seus pés Caiu de tanto apanhar Em meu lugar O ser mais poderoso do universo Pendurado ali, naquela cruz Não tente entender Não há como explicar Sofreu e humilhou-se e morreu Por me amar O que aconteceu Não há como explicar A cena do cavalo me fez Parar Pra pensar Sinceramente Deus Mas existe Quem tem que entender É surreal É surreal Podia apenas esquecer E tudo novo É fazer Mas me amar Mas me amou Não tente entender Não tem que entender Não há como explicar Sofreu e humilhou-se e morreu Por me amar Por me amar O que aconteceu O que aconteceu Não há como explicar A cena do cavalo A cena do cavalo me fez A cena do cavalo me fez Parar A cena do cavalo me fez Parar A cena do cavalo me fez